que é Emília Pérez é isso mesmo Flávia, é um musical com a Selena Gomes a Selena Gomes, ela é maravilhosa porque ela vai da Disney do Infanto Juvenil, do Infantil e ela é muito bem recebida em qualquer lugar e ela foi ovacionada tem um momento muito bonito dela ali ao final da ascensão, super emocionada e até um pouco tímida, com muitos aplausos em cima dela então me conte Flávia Guerra, o que é esse musical que segundo a nossa colega Nilzinha Barbosa também não sai sem prêmio esse filme do Festival de Cannes, viu? Emília Pérez, como eu, Nilzinha Barbosa Mariana Morissal e tanto Luiz Carlos Metem, Carlos Elidio Almeida os amigos que estão aqui a gente estava esperando que fosse tudo de ruim porque ele combina muitos riscos eu vou explicar quais são primeiro, é um musical musical não é simples de fazer, tá gente? eu não acho, acho um gênero difícil respeito muito quem faz dois, a premissa é é um musical sobre uma advogada que defende criminosos de colarinho branco e sempre consegue salvar esses caras ela é advogada, né? tá aí no papel dela de defender que um dia é chamada pelo maior traficante mais temido, violento, né? chefe da coisa toda do México pra ajudá-lo no processo auxiliá-lo de ressignificação de gênero então imagine um chefe do tráfico um Zé Pequeno só que é grande porque é uma mão que quer se tornar uma mulher porque ele quer mudar de vida mas não é só mudar de vida eu vou fazer uma cirurgia plástica e sair do crime com o dinheiro que eu tenho e ninguém vai me reconhecer não ele sempre teve o sonho de ser uma mulher sempre se sentiu mulher e aí já que ele vai sair desse mundo e se ressignificar ele vai mesmo então ele faz e ele contrata essa advogada e fala ó, tá aqui te dou, sei lá 20, 12 milhões de dólares você vai ter conta nas ilhas Caimã sua vida vai mudar me ajuda pá agora, entendeu o tanto de coisa que tem é um filme de afirmação transexual é um filme de tráfico e violência é um musical e no meio disso tudo ainda é o francês dirigindo um elenco no México então podia ficar uma visão novelística da América Latina e é também é ópera é brega é cafona a atriz que faz a transexual é uma atriz transexual que é a Carla Sofia Gascon que já fez muita novela no México ela é super famosa no México ela é espanhola mas mora no México a Zoe Saldainha que faz a advogada e como você falou a Selena Gomez faz a mulher desse narcotraficante e depois a história se enrola de um jeito que olha bota qualquer maré do bairro no chinelo entendeu você não está entendendo mas é como disse vou citar aqui abre outra piada infame do dia abre Fernando Cavalcante vulgo meu conjo eu lendo a matéria que eu fiz aqui para o Splash Wall sobre o filme ele diz adorei esse filme em que Pabllo Escobar faz uma cirurgia para virar a Rainha do Sul eu assim Flávia eu quero ver esse filme agora entendeu agora porque eu fiquei muito ansioso lendo também e vendo vocês conversando e agora te ouvindo para saber mais ainda dos filmes eu estou muito ansioso tomara que alguém já compre esse filme para exibir no Brasil passar algum festival passar na mostra e eu já quero que dê prêmio para esse filme urgentemente para mim já é a minha forma de ouro sem eu ver nada sem o Taikani sem nada mas você sabe que esse filme está sendo contado assim que acabou a sessão porque aqui tem embargo a gente não pode falar dos filmes antes da sessão acabar essa sessão de gala que nós estamos vendo aí quem está nos vendo está vendo os aplausos ao final da sessão com a equipe toda chorando ah plus ah não vou contar isso é um spoiler eu não vou contar pelo amor de Deus não conta não conta esse homem maravilhoso também está no filme ator venezuelano gente é que tem tanta reviravolta novelística que eu tenho vontade de sair contando mas não posso Flávia chega Flávia tchau eu vou desligar eu vou acabar com esse plano geral assim que acabou adoro assim que acabou a sessão todas as revistas saíram internacionais e tal dizendo Kanye tem seu primeiro hit porque o Bird é um filme maravilhoso mas é isso que eu estou falando é mais intimista esse é um filme para causar né porque chegou chegando né e aí a gente já faz campanha que vocês pensam que não a gente encontrou Luanda e Movision e Movision que tem os filmes do Jacob de Arra na plataforma eu e Mariana e Morissal fizemos um post especial sobre tem um monte de filme francês aqui em competição seis esse ano quais são os outros filmes que você pode achar desses franceses para ver no Brasil entender qual que é a deles até esses novos chegarem um monte está aí na Movision então eu peguei o Luan aqui da Movision e falei Luan por favor compra esse filme faz favor não é assim né gente vai lá e compra esse filme tem que ver se alguém já não adquiriu por território brasileiro quanto é que o filme custa né os distribuidores compram os direitos é todo um processo mas olha ela chorando aí essa é a Carla Sofia Gascon a atriz trans que faz a Emília Pérez e ela vai ganhar o prêmio de melhor atriz nesse festival escuta o que eu estou falando é minha aposta é minha aposta a minha manchete do meu texto do UOL era Cannes pode dar a primeira não chama a palma de ouro é o prêmio de melhor atriz para uma atriz trans eu acho que se esse filme não ganhar a palma eles vão ter que dar esse prêmio porque primeiro ela está maravilhosa segundo você não perde um gancho histórico né gente esse gancho histórico pelo amor de Deus Greta Gerwig e eu acho que a Greta tem um olhar para isso e eu acho que ela vai estar muito sensível a isso sim sabe então é um filme que a gente está assim botando muitas apostas e aí eu e Mari estamos fazendo vários conteúdos para o filme Melier eu adoro porque o filme Melier está dando as críticas que a Mari Morissal está escrevendo os nossos vídeos nas redes sociais e a gente estava assistindo porque o filme Melier sempre também dá dica de onde ver o que então se você não sabe onde ver esses filmes todos que a gente está falando os outros diretores vai lá que tem então é bacana porque tem um mega serviço e a gente gravando para o filme Melier a gente não conseguia ser séria porque toda hora a gente fazia piada a gente ficava fazendo as loucas e cantando esgotada animada encantada porque além de tudo é um musical entendeu então assim é muita coisa tudo ao mesmo tempo agora Vitor então eu acho que esse filme com certeza já é um hit aqui do Kani sem dúvida nenhuma eu já quero ver estou doido para ver já ganhou a palma claro a palma de ouro é do carinho mas a gente fica feliz também eu sei ter visto o filme é só porque a Flávia já falou para mim já é a palma de ouro então